Ela está pedindo nesta noite para se tornar membro da nossa igreja. Já está trabalhando na obra, já há algum tempo, com a igreja. Está servindo o nome dela. E eu pergunto aos irmãos, queremos receber a irmã Cristiane? Vem, a Cristiane. Essa aí é a sua família agora. Vamos olhar para a irmã Cristiane. Levanta a sua mão. Deus bendito. Nós te agradecemos pela vida da tua ser. E a colocamos em tuas mãos, meu Deus. Pedimos, seja a tua ser uma benção para a tua igreja. E a tua igreja seja uma benção na vida da tua ser. Que ela encontre, Senhor, entre nós. Tudo o que o Senhor tem prometido a tua ser. Ó Deus, segundo o teu poder, nós te agradecemos. Pela vida de Cristiane, oramos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir. Vamos abrir. Em Mateus 26. Depois vamos abraçar a irmã Cristiane. 26, 26. O que é?